Lioto, a gente tem visto o Karate aí despontando, né, por teu intermédio, você tem trazido o Karate pro MMA. Eu tava conversando com o seu irmão agora, a gente tava fazendo um comparativo com o Sampierre, né, que também é um cara que faz Kyokushin. Mas por que será que até então ninguém tinha mostrado o Karate no MMA? Qual é a diferença do Karate do Lioto pro Karate do Sampierre? Olha, o Sampierre, ele veio do Kyokushin, que é um Karate onde a distância é menor, né, e eles visam muito a resistência de luta, onde você tem que aguentar a pancada, suportar tudo aquilo. O nosso Karate não, né, o nosso Karate, ele é uma ramificação do Karate Shotokan, que a gente considera como o Matiga Karate, que é um Karate voltado pro combate real, né, onde a gente visa muito o lado do tempo de luta, da distância, da combinação do golpe e da continuidade pra finalização da luta. Você derruba o oponente e tem uma finalização, seja lá com soco, com chute, ou com uma montada, uma chave de pé, alguma coisa assim. Então esse é o nosso objetivo. Então eu acho que a grande diferença tá aí. O Sampierre, ele, apesar de ser um Karateka, vindo do Kyokushin, ele, na verdade, não vejo ele defendendo exatamente o Karate, eu vejo ele mais como um lutador de Muay Thai, né, que ele mostra muito isso. Mas eu respeito também o Sampierre, a opinião dele, mas eu tô aqui pra mostrar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa escola também. O Matiga Karate, né? É, não desmerecendo nenhuma luta, acho que todas as lutas têm seu valor, né, e eu também tô trazendo de volta o valor que o Karate sempre teve e foi um pouco esquecido, né, porque a forma como ele foi treinado, depois de um certo tempo, ele foi enfraquecendo, enfraquecendo pelo número de competição que tinha, os atletas não se preocuparam mais com o combate real e a gente tem muito essa preocupação do combate real, da eficiência da luta, né, então é isso que eu tô buscando. Um outro, falando nesse assunto, a gente até dedicou a capa retrasada ao fato dos brasileiros sempre serem conhecidos como os grandes grepters, né, do Jiu Jitsu, graças ao Royce, ao Hickson, e hoje em dia você, Anderson Silva e o Thiago, né, ganhando ou não o cinturão, que ele vai disputar daqui a uma semana, tem mostrado que os strikers brasileiros também merecem respeito, né, e hoje em dia até não existe nenhum campeão que veio do grappling no UFC e vocês dois, possivelmente três, são campeões strikers. Como é que você vê essa evolução do striking brasileiro? Olha, o Brasil no lado da luta em pé, na verdade ele tem uma tradição também, se você for ver, o boxe do Brasil é um boxe muito forte, né, que sempre teve um intercâmbio muito grande com Cuba, né, o Muay Thai também do Brasil tem uma historiezinha dentro do Muay Thai, o pessoal que veio de fora, os mestres do Rio de Janeiro, aí de Curitiba, que trouxeram esse Muay Thai pra cá no Brasil, né, e a gente tem o lado do Karatê também, né, que os mestres japoneses vieram com essa nova técnica, né, em décadas passadas aí e implantaram aqui no Brasil. Só que muitas das vezes a gente não teve grandes oportunidades, né, e esse negócio foi se amadurecendo cada vez mais, foi amadurecendo e a gente vê aí que a gente tem grandes talentos na luta em pé, né, a gente faz frente a muitos lutadores de fora e o brasileiro tem o lado da vontade, do coração, da raça, né, que isso conta muito, né, um povo muito sofrido, que precisa, que quer ter o seu lugar e corre atrás. Então, a técnica tá aí. Eu acho que a gente soube aproveitar um pouco mais aí e tá correndo atrás, né. E nos tempos passados também, né, o Pedro Rizzo mostrou muito, o Marco Ruas, que tem esse lado também do strike muito apurado, né. Eu acho que tudo também começou a partir deles. Principalmente o Marco Ruas aí, que implantou esse cross training, né, essa mistura toda e hoje a gente vê, tudo que ele fez naquele tempo tá sendo muito bem mostrado agora. Pô, bacana. Leandro, o Donald White sempre diz aí, vem dizendo que quer fazer um SP no Brasil em 2010, né. Como que você vê a possibilidade de lutar em casa? Você gostaria de estar nesse card? Claro, claro. É um prazer enorme. Já lutei duas vezes aqui no Brasil, sempre fui muito bem aceito, muito bem tratado aqui no Brasil. E eu acho que não vai ser diferente nessa minha... Se eu tiver nesse card, se Deus quiser, eu vou estar bem treinado e preparado pra mostrar um pouco do meu trabalho. Vai ser um prazer enorme, porque é uma energia boa você tá em casa, lutando em casa, sentindo a galera gritar, né. E igual a torcida de futebol, né. Aquele grito que só a gente entende. Os gringos vão ficar perdidos do que a galera tá falando. Então, acho que vai ser muito bacana e vai ser um momento único. Legal, cara. Pra terminar, manda uma mensagem pros fãs aí, que tanto torceram por você aí, tão torcendo pra você manter esse cinturão aí. Olha, eu fico muito agradecido pelo apoio que eu realmente eu senti nessa luta aí, né. O Brasil inteiro torcendo por mim. Lógico que nem sempre a gente agrada todo mundo. Eu sei que tem gente também que não gosta do meu estilo, mas eu respeito a opinião de cada um, né. Cada um. Isso é que nem futebol. Tem gente que vai torcer pro Fluminense, pro Flamengo. E aí, é bom. Tem gente que gosta de mim, tem gente que gosta do Anderson, gosta do Shogun. E por aí vai, né. Mas eu respeito muito a opinião de cada um. Acho que cada um tem a torcida de quem quiser. Torcer pra quem quiser. E que eu acho que continue torcendo pros brasileiros aí, pra ter um grande sucesso, porque a gente precisa ser visto, a gente precisa dessa oportunidade pra abrir novas portas pro Brasil. Não só pro Brasil como ser visto como uma coisa de ser explorado, né. No lado econômico, ser explorado em todos esses lados, mas sim também ter oportunidade de mostrar um pouco mais do outro lado, né. De ter essa chance, de ver o Brasil como um grande país que tem grandes lutadores e um futuro aí pela frente. Obrigado pela entrevista aí, Lioto. Boa sorte aí na próxima luta. Obrigado a vocês aí da Tatame. Obrigado, Marcelo. E valeu a torcida de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.